Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, quem tá falando com vocês é o Pena E rapaziada, hoje eu vou falar pra vocês uma plataforma muito boa pra você tá começando a fazer live aí Que é uma plataforma que pode te pagar e você começa com bem pouco, sem investir nada e velho, é muito top de fazer live ali Eu tô fazendo live lá todos os dias, a noite, tá? Tô brincando por ali, mas enfim, são lives ali só por diversão mesmo Não entram no YouTube nem nada, são uma plataforma ali suave, que é a plataforma do Kawai, velho, eu chamo de Kawai, mas o nome é Kwai Mas enfim, é uma plataforma bem simples de tá fazendo live, é um jeito bem top, dá de jogar Free Fire tranquilo A única coisa que não dá de ver é o chat, você tem que ficar entre, sabe, ou tiver com o celular na mão pra ficar vendo o chat do seu jogo lá Ou ficar que nem eu faço, né, eu fico entrando e saindo porque eu não tenho outro celular, então eu saio do Free Fire e vou lá ver o chat E depois eu boto pro Free Fire e jogo, tá? O lado bom que eu achei de ir lá foi que eu consigo fazer live por lá com a internet ruim, entendeu? E outras plataformas caem a live e lá eu consigo fazer com a minha internet ruim de madrugada Então isso pra mim tá sendo muito top aí, eu tô conseguindo aproveitar muito, tá? Esse HUD aqui eu tô treinando ele, tá? Nesse aqui, né, meu HUD não, eu tô treinando Mas enfim, bora lá pro vídeo, tá? É bem simples Tá de cabeça pra baixo mesmo, eu, tipo, não entendo porque tá assim, mas enfim, você... Aqui no Kawai, velho, pra vocês entrarem por aqui, vocês vão ver que... Aqui tá o meu perfil, tá? Se você quiser seguir a PNFF, enfim, tô fazendo live por aqui Aqui eu posto as minhas clipadas, tá? O princípio de tudo pra você começar a fazer live, você deve ter no mínimo 500 seguidores no Kawai, tá? E esse aqui é a primeira regra básica pra você começar a fazer live É, tendo seus 500 seguidores, você vai abrir aqui, ó Deixa eu abrir o baixo pra vocês E o Kawai, ele vai falar pra você que você já tá disponível pra fazer live Mas enfim, você tem que pedir a permissão pra fazer live E você vai pedir a permissão como? Você vai clicar aqui nesse maisinho Que vai abrir sua câmera, né? E daí você mexe pro lado aqui embaixo, ao vivo, tá? Ignora a foto do Elgato aí que eu tava colocando só pra fazer um teste mesmo, tá? Era uma live teste aqui, você pode editar sua capa Eu vou trocar essa capa Pronto, essa capa aqui eu vou usar aqui, uma capa de dando capa no treinamento Você pode editar uma capa melhorzinha pros aplicativos aí de edições Mas enfim, isso aqui é só pra fazer um teste mesmo, só pra mostrar pra vocês Por aqui não dá pra fazer a live jogando, tá? Mas tem que baixar esse aplicativo aqui Que é o Kawai Live Pater Ou Pater, é uma coisinha, não sei ler em inglês Então é isso aí Vou clicar nele aqui, vou abrir E pra abrir ele é bem simples Se eu voltar aqui que eu já tava fazendo live aqui Eu tava brincando, fazendo umas live teste aí, brincando Mas enfim, aqui tá escrito Você vai ter que vincular, tá? A sua conta do Kawai aqui Com esse aplicativo E daí pra iniciar a live é bem fácil Você só vai clicar aqui em iniciar a live E daí começa a transmitir a sua tela, entendeu? Se eu fizer agora, vai parar aqui E isso vai me interromper aí O vídeo, tá ligado? Mas enfim, começando a transmitir a tela aqui, ó Como eu uso iPhone Eu tenho que tirar da galeria aqui No microfone lá Da transmissão da tela E eu tenho que colocar no aplicativo De fazer live no Kawai Pra poder funcionar, né? Mas vocês no Android Se você estiver usando o Android Aí vai servir de boa Mas enfim Aqui o meu tem que fazer isso daí Aqui tá dizendo que eu tô com uma boa internet, né? Porque eu nem comecei a live Já entrou um cara na minha live aí, ó E já saiu Tá ligado? Aqui é bem rápido Começa que eu tô fazendo live aqui pela madrugada Não dá um público grande Mas enfim Mas é uma coisa que eu só tô brincando mesmo aí E é isso Depois que você tiver transmitido tudo isso aí Você volta aí, tá? Depois que você começar a live lá Você volta aí Entrando no seu jogo manualmente, entendeu? E tranquilo E vai tá gravando a tela do seu aparelho aí Tranquilo, entendeu? E é bem simples e bem fácil, tá? Se numa hora você estiver entrando Pra ver o chat da sua live E começar a dar um retorno, tá? Eu vou te mostrar o que pode tá causando retorno aí no jogo Porque sempre dá um retorno Quando você deixa o aplicativo do Kawai aberto lá Fico falando Kawai, mano Meu nome é Kawai, mas eu não consigo Enfim, Kawai Quando você deixa o Kawai aberto lá Deixa eu só mostrar aqui pra vocês Eu coloquei um negocinho pra mostrar Quando fica com o Kawai aberto Fazendo live ao mesmo tempo E isso... Isso dá um retorno, entendeu? Então você fecha o Kawai lá Tranquilo, tá? Sua live não vai parar se você fechar o Kawai Você fecha o Kawai E daí deixa só esse aplicativo aqui aberto, entendeu? Aqui dá pra ver o chat Dá pra ver com o pessoal que curtiu Quem entrou na nossa live e tudo mais Ao vivo, tranquilo e bem simples, entendeu? Isso aqui é bem simples e bem fácil de tá usando E é isso Rapaziada, esse foi o tutorial bem rápido e bem simples pra vocês aí Até a próxima aí E é nóis Vou começar uma live aqui Porque tá na hora E aí E aí E aí E aí